A gente vai ver que no nosso sistema, que a gente vai apresentar hoje, cabe tudo. Ele é absolutamente antifrágil. Pode bater, eu prefiro que você bata, porque a gente cresce. Aí, claro, quando você apresenta um sistema antifrágil para a academia, eles foram desesperados, porque eles sabem que eles vão ser fagocitados e vão ser digeridos e vão ser... Então, isso aqui não vai entrar na academia. Se abrir em porta para falar disso em universidade, acabam os outros sistemas. Por quê? Porque o outro sistema, a psicanálise, ele passa a ser um subconjunto desse sistema antifrágil. Vocês vão ver aqui a coisa.